É maravilhoso, eu acho que estou muito feliz com o carinho que estou recebendo, mesmo depois desse resultado negativo. Eu cheguei em Salvador e tinha mais gente do que quando eu ganhei esse turão. Então estou muito feliz por estar recebendo esse carinho das pessoas. Não só em Salvador, mas em todo o Brasil. Aqui em São Paulo está sendo bem legal também. Então é gratificante você saber que comandulha a gente trabalha e tenha o reconhecimento das pessoas. Obrigado. E ela está pensando na volta dos treinos aí? É, eu acho que semana que vem o Messi já me libera para voltar os treinos. Aí é só felicidade voltar. E já falei com o pessoal, já falei com o Lorenzo Fertitta e o John Silva, que eu quero logo a minha luta aí e ir atrás dessa revanche contra o campeão Velasquez. Acredito que sim, eu acho que é ir até o final de abril, maio. É maio por aí, eu acho que dá tranquilo, dá o tempo certinho. Você acha que vai ter que fazer mais uma antes de pegar o Velasquez de novo? Eu não sei te dizer, eu acredito que sim. Eu acredito que eu vou ter que fazer uma antes de lutar com ele novamente. Mas estou preparado para enfrentar qualquer um que seja, entendeu? E se eles me derem essa revanche com o Velasquez de imediato, eu vou adorar. É isso que eu quero, entendeu? Eu quero que realmente eu acho que eu ganhei uma e ele ganhou a outra. Vamos para a terceira. O que você vai fazer desse show aqui? Foi dez. O Victor deu um espetáculo, com certeza, no nocaute da noite. E o Daniel Sarafian também contra o Cipidalo. E foi uma luta, rapaz, foi incrível. Mas eu achei que foi errado o resultado. Tinha que ter dado... Até o empate era mais cabível do que esse resultado. Mas, na minha opinião, o Sarafian ganhou, com certeza. Foi uma luta de guerreiro mesmo. Os dois são muito duros. E eu acho que foi a primeira luta do Sarafian depois da casa. Então ele entrou com o pé direito e foi um espetáculo. Foi a melhor luta da noite, com certeza. Obrigado.